Sime fez a defesa Uma perna esquerda, ele bate pra frente Ele colocou aquela bola do Jean-Jerick, ele solou, já virou zagueiro, já foi a marcação, o caminho também Todo mundo aperta, mas 5 minutos, 5 minutos de se amar Gravou Não tem só até 50, então tem 5 minutos de jogo ainda E o passageiro do Jean-Jerick, ele não consegue ir na rádio, meteu pra frente e fala o Santos Aí o Romário, é hora de dominar, tem calma E o Santos faz, ele já me pula, ele já me pula, ele já me pula, ele já me pula, ele já me pula Chegou, chegou até uma queimada, ele já me pula, até uma queimada Tem que valorizar cada sombra, ele já tomou de Jean-Jerick, ele costuma bater Esse lateral pra área, mas o negócio é o jogador alto aqui, rapaz Eu prefiro na frente, ele recebeu de volta, fez o toque, ficou errado Subindo o Jean-Jerick do Peru, o lançamento, é subir o Chibão, melhor que ele, cabeça, BTA O único toque, o Jair, o seu toque, a captura, Jean-Jerick de primeira, tem o tempo no meio Chama do Fábio, atrás da Nilo, tem a enfiada de bola pra Jean-Jerick, chama do Tufan Corra! Corra! Vai! Bequim, Corinthians! Certinho! Então a gente vai fazer aquilo que todo bombeco faz lá, só por 4 minutos, dá uma parada Mais do que a alteração tática, aquela parada 4, 3 minutos no final pra fazer a alteração Vai sair o guerreiro Guilherme Vai entrar o Guilherme Não tem pressa no guerreiro pra sair Vai entrando o Guilherme Vai entrar o Guilherme Vai entrar o Guilherme Vai entrar o Guilherme Vai sair o Guilherme Vai entrar o Guilherme E faz o que? Fechou baixo, botou o time mais trancado ali atrás, levanta três minutos da visão, tirou a grande, meteu o cara ali atrás e fechou o time todo, a grande tanto que o cliente pode segurar nesses três minutos, e mesmo no sufoco pode se classificar na final. As três operações que ele fez foi...